Porque o dono entende o que é o investimento, o retorno, o político não, ele tem que agradar ali, porque senão ele não ganha a próxima eleição, enfim. Então talvez até por isso eu cheguei a ser muito criticado no começo, por tomar decisões impopulares. Mas quando eu cheguei lá e alguns falavam, ó, desse jeito você não vai ser reeleito. Mas quem falou que eu quero ser reeleito? Eu não tô preocupado com reeleição, tô preocupado com o meio cruzeiro. E se pra isso a gente precisar fazer coisa impopular, nós vamos fazer. E no final o popular virou popular, porque deu certo o que a gente planejou lá atrás. E no final o popular virou popular.